Livro dos monstros, episódio de hoje, Verme da Carniça, Centauro e Chimera Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Iniciando então a descrição da imagem que tem do Verme da Carniça, que em inglês é o Caron Crawler, dentro do livro do monstro Ele basicamente parece uma lesmona, cheia de perninhas nojentas e a sua cabeça tem dois olhos grandes, meio de alienígenas assim E uma boca com várias fileiras e dentes, antenas, umas garras na boca e umas antenas bem em cima dos dentes, na frente da cabeça E outros tentáculos assim também na frente Ou seja, é uma criatura bem nojenta e parece sim um verme Sobre a descrição do Verme da Carniça, o livro diz o seguinte Os Vermes da Carniça chafurdam na carne podre, eita, de carcaças e devoram os ossos viscosos que restarem Eles atacam agressivamente qualquer criatura que invada seus territórios ou perturbem seu banquete Então, diante dessa agressividade da criatura, do monstro, imagino que ela não seja uma coisa pequena, né? Mas vamos continuar aqui Comedores de Carniça Faz sentido Um verme da Carniça segue o cheiro da morte até sua comida Mas ele prefere não competir com outros carniceiros Essas criaturas imundas esgueiram-se em territórios onde a morte é abundante E outros comedores de Carniça tenham mobilidade limitada Cavernas, esgotos, masmorras e florestas pantanosas são seus covis favoritos Mas os Vermes da Carniça também vão para campos de batalha e cemitérios Um verme da Carniça perambula ao caçar, com seus tentáculos sondando o ar para cheirar o sangue ou a podridão Em túneis ou ruínas, os vermes da Carniça correm pelo teto, eita, ao se moverem na direção da comida Dessa forma, eles evitam o contato com limos Puxa, essa criatura se escreve O-T-Y-U-G-H Em inglês se pronuncia Oryag Mais pra frente eu vou trazer ela aqui pra você Continuando E outros habitantes perigosos da escuridão Até mesmo surpreendendo um alimento em potencial que não pense em olhar pra cima Predadores Pacientes Quando está na escuridão subterrânea, ou enquanto estiver caçando à noite A luz sinaliza uma refeição em potencial O verme da Carniça pode seguir uma fonte de luz à distância por horas, esperando sentir o cheiro de sangue Independentemente de seu grande tamanho Ah, então já deu uma dica de que ele é grande, hein? Os vermes da Carniça também podem facilmente preparar emboscada ao esperar encantos cegos por presas que vêm até eles Mas imagino que esse preparo de emboscada seja algo instintivo, não que ele seja um verme inteligente Mas já já vou descobrir Quando confrontado com presas em potencial ou intrusos, um verme da Carniça deixa seu veneno fazer o seu trabalho Uma vez que a vítima fique rígida com a paralisia O verme da Carniça agarra com seus tentáculos e arrasta para uma saliência elevada Ou uma passagem isolada, onde ele possa matá-la em segurança Já gostei do terror aqui O monstro então volta a patrulhar seu território enquanto espera sua refeição apodrecer Ah, por isso que é verme da Carniça Só vai comer a carninha ali depois que estiver podre Legal Então eu vou ler agora o bloco de estatísticas do verme da Carniça E aqui diz que ele é uma monstruosidade grande O tipo monstruosidade realmente descreve a aparência que ele tem E grande, aquela ideia de ser do tamanho de um cavalo Ou ocupar dois por dois quadradinhos no tabuleiro E o alinhamento dele, a tendência é imparcial Ou unalign it, não tem alinhamento É um bicho mesmo Clase armadura 13, uma armadura natural Pontos de vida 51 Tem aí bons pontos de vida, ainda mais se for Ser jogado contra personagens de primeiro nível na aventura Deslocamento 9 metros, que é o padrão E escalada Então ele anda realmente na parede Como se nada estivesse acontecendo de 9 metros Sobre os seus atributos Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma Ele tem valores razoáveis aqui Até fortes, porque é uma criatura grande De força, 14 Destreza, 13 Um pouquinho em cima da média Constituição, 16 Já, um bom valor Agora, inteligência é 1 O bicho não tem inteligência quase Só vive ali Sabedoria, 12 Ah, é o que permite ele fazer emboscada então Faz sentido E o carisma, 5 Perícias, percepção mais 3 Então é a única vantagenzinha que ele tem Ele também tem sentidos Visão no escuro de 18 metros Que é a distância padrão de visão no escuro E percepção passiva de 13 Porque se você pega a perícia de mais 3 Para a percepção Soma com 10 Dá 13 de percepção passiva Não tem nenhum idioma Não entende, não fala nada E o seu nível de desafio é 2 Concedendo 450 pontos de experiência Caso alguém o derrote Ou mate, né? E aí ele tem duas habilidades especiais O Faragoçado E a escalada Arachnidia Uau, vamos ver Faragoçado O verme tem vantagem Em testes de sabedoria Percepção Relacionados ao olfato Que foi o que a descrição diz E a escalada Arachnidia O verme pode escalar Superfícies difíceis Incluindo andar de cabeça Para baixo Em tetos Sem precisar realizar Um teste de habilidade Curti Legal Então realmente ele anda Tranquilão Em qualquer superfície Claro Não superfícies talvez De gelo Superlisas Mas dentro do ambiente Que ele vive É tranquilo Por isso que ele realmente Tem esse monte de patinha É igual um inseto Uma formiga Ou sei lá Uma centopeia Que anda pela parede Porque tem um monte de patas E consegue se segurar Exatamente isso Sobre suas ações Ele tem ataques múltiplos Ou seja Ele realiza dois ataques Um com seus tentáculos Que eu já já vou descrever E um com a sua mordida Que é outro ataque Que ele tem Então sobre os tentáculos É um ataque corpo a corpo Com arma Mais quatro Para atingir o alvo Tem um alcance De três metros Apenas uma criatura Três metros Ou seja É o dobro do normal Se você está usando Um marcador de miniatura No seu tabuleiro Para representar Esse verme da carniça Então ele ataca Dois quadradinhos de distância Ali no tabuleiro Para frente Se acertar a sua vítima Ele causa Quatro pontos de dano De veneno Ou um D4 mais dois E o alvo deve ser Bem sucedido Num teste de resistência De constituição Com dificuldade 13 Ou ficará envenenado Na condição de envenenado Por um minuto Até esse veneno acabar O alvo ficará paralisado Que é outra condição Olha que interessante Paralisado O alvo permanece consciente E aí imagina Que coisa horrível né O alvo pode repetir O teste de resistência No final de cada um Dos turnos dele Terminando o envenenamento Sobre si Com um sucesso E o outro ataque É a mordida Também um ataque Corpo a corpo com arma Mais quatro Para atingir O alcance é menor É um metro e meio Um alvo apenas Só que causa mais dano Se acertar Sete de dano médio Ou dois D4 mais dois E o dano é perfurante Também Ideia de aventura Bom Lendo a descrição Do verme da carniça Primeiramente É uma criatura Até simples né Não tem muito O que fazer com ele Mas o que eu acho legal É que ele vai perseguindo A sua vítima Principalmente se ela tiver Uma fonte de luz Eu acho que essa seria A parte mais interessante De você usar o verme da carniça Numa viagem Que os aventureiros estão fazendo Por um dos territórios Que ele possa existir Ou de repente Os aventureiros estão Indo até um local E aí eles chegam Num campo de batalha recente Onde elfos Lutaram contra orques E o que sobrou Foram vários corpos Espalhados No meio da floresta Por exemplo E aí ali perto Tem uma caverna Tem talvez um pântano E claro Que isso atraiu Os vermes Não só um Mas vários talvez Vermes da carniça Para poder comer Essas carnes Que já estão Em estado de decomposição E aí o pessoal Chega ali Revista Tenta entender O que aconteceu Quando de repente Os vermes Aparecem Porque percebe Que tem mais Vítimas Para serem mortas Para poder Servir de alimento Para eles Eu acho que Aqui não tem muito segredo Basta você colocar Uma criatura Muito feia Se você estiver jogando Uma aventura Mais sombria Você pode até Usar o verme da carniça Como um substituto Para os aliens Sabem os filmes Da série do alien Porque Apesar de não ser Tão parecido Eu acho ele Tão nojento Quanto Porque a mordida dele É uma mordida Que tem veneno Apesar de não ser ácido Que dissolve Porque o alien É um bicho muito forte Dos filmes Mas ele tem essa questão De andar pelas paredes Correr Claro Ele anda Em nove metros De velocidade O que é a mesma velocidade De um humano Mas já dá Um trabalho De enfrentar uma criatura Dessa que tem Nível desafio 2 Então Você pode colocar Os aventureiros Num lugar apertado Pequeno Para onde eles não Possam correr E eles tem que se proteger De sei lá Três, quatro Vermes da carniça Vindo e correndo Em direção a eles Pelo chão Pela parede Dando volta no túnel Dentro da masmorra Ou dentro de uma caverna E aí O combate está preparado Bom Se você tiver uma Ótima ideia Para poder inventar Ou para criar Sobre Como utilizar Os vermes da carniça Uma ideia de aventura Uma ideia de combate Acesse o fórum Nosso fórum lá Em rpgnex.com.br Deixe registrado Por escrito A sua ideia Para que outros Possam ler E até usarem Suas aventuras Tá bom? Link no post Desse episódio Diretamente para o fórum Ou basta você entrar No rpgnex.com.br E procurar ali No topo do menu Fórum Você vai encontrar Que existe ali Ideias e aventuras Baseadas em monstros Tá bom? Seja você também Um guerreiro Uma guerreira do bem Para saber mais Acesse Padrim.com.br Barra rpgnext Ou picpay.me Barra rpgnext O próximo monstro É o centauro Ou em inglês Centauro Basicamente É uma mistura De Humanoide Com cavalo Pode ser humano Imagino eu Mas Ele é uma nova criatura Então Imaginem um humano Que tem o seu corpo Normal Até a cintura E depois Emenda-se Um cavalo Inteiro Onde haveria A cabeça Desse cavalo Isso é um centauro Se você Puder Observar É uma coisa Bem bizarra Mas aqui na ilustração Do livro É um cavalo Pelo menos o corpo De um cavalo Com as quatro patas Assim Cavalo bonitão E aí Quando iria chegar A cabeça do cavalo Aparece a cintura De um humano Esse humano Ele parece Meio uma criatura tribal Tem uma espada Bonitona Assim do lado E na outra mão Ele segura uma lança Com uma ponta Bem esticada Parecendo uma lâmina Ele tá Sem roupa nenhuma Tem umas manchas As faixas escuras Espalhadas pelo corpo Como se fosse Uma pintura Meio indígena Um colar De alguma coisa Dourada Como se fosse de metal E aí O cabelo dele É um cabelo moicano É tão comprido Que tá pro lado Bem legal a ilustração Então Deixa eu ler pra você Aqui a descrição Do centauro Andarilhos Reclusos E leitores De presságios Do ambiente selvagem Centauros Evitam conflitos Mas lutam Ferozmente Quando pressionados Eles vagam Pela vacidão selvagem Mantendo-se Distantes das fronteiras Leis E da companhia De outras criaturas Nômades da vacidão Selvagem Tribos de centauros Espalharam-se por terras De climas leves Até quentes Onde o centauro Precisa apenas De pelagens leves Ou peles oleosas Para lidar Com as intempéries Eles são caçadores Coletores E raramente Constroem abrigos Ou sequer Usam tendas É Estou imaginando Aqui que realmente é Parecido com uma tribo Selvagem Migrações e centauros Alcançam continentes E levam décadas Para se repetir Por isso Que uma tribo De centauros Pode não voltar Pelo mesmo caminho Por gerações Esses padrões Variados Podem levar a conflitos Quando os centauros Encontram Assentamentos De outras criaturas Ao longo De suas rotas tradicionais Controlar Humanos Morando Bárbaros Enfim Colonos Relutantes Um centauro Que não consiga Manter o ritmo Com o resto De sua tribo É deixado Para trás Eita Centauros Como esses Desaparecem Na vastidão Selvagem E nunca mais São vistos Novamente Aqueles que conseguem Se virar Com a perda Da sua tribo Instalam residência Entre outras raças Assentamentos Em fronteiras Valorizam O conhecimento Natural Dos centauros Residentes Interessante Muitas comunidades Dessas Devem Sua sobrevivência A intuição E presciência De um centauro Para quem não sabe O que é presciência Eu não sabia Fui pesquisar É conhecimento Do futuro Uma previsão Um pressentimento Independentemente De sua natureza Reclusa Centauros Negociam Com elfos E com caravanas De outros Humanoides Benevolentes Que eles encontram Durante suas andanças Um comerciante Poderia salvar A vida De um centauro Ferido Ou velho demais Para realizar Longas viagens Escoltando Para um assentamento Onde ele possa Viver pacificamente Pelo resto De seus dias Ou seja Ele pode virar um NPC De uma cidade Para atender As aventureiras E para completar A descrição Aqui no livro Tem como se fosse Uma espécie De uma cartinha Um pedaço de papel Como se alguém Tivesse anotado Alguma coisa Sobre os centauros Que diz o seguinte Eu ouvi dizer Eu ouvi dizer Que centauros São uma excelente Montaria E aí Essa é a frase E quem escreveu Essa frase foi O Batley Summerfoot Ou Batley Pé do Verão Que é um Hefling aventureiro Que nunca leu Cascos da Fúria Escrito por Iriel Greyborn Ou Nascido da Cinza É, acho que é isso Off Sundown Do Pôr do Sol Sei lá Imagina o Hefling falando Olha Centauros São excelentes Montarias Legal Então Deixa eu ler aqui O bloco de estatísticas Do centauro Ele é uma monstruosidade Grande Claro Tem o tamanho De um cavalo E o alinhamento dele É neutro e bom Olha só que legal Neutro e bom Então é uma questão Cultural De abandonar Os seus semelhantes Para trás Quando um deles Não consegue acompanhar A tribo Não é tipo maldade Sabe A sua classe armadura É doze Ou seja Dez Mais dois Esse dois É proveniente Da destreza dele Que eu já vou falar Pontos de vida Quarenta e cinco Ó Bons pontos aí E deslocamento Quinze Uau São cinquenta pés Ou seja Dez quadradinhos ali Claro É um cavalo Corre E aí Sobre os seus atributos Físicos E mentais Claro que Os físicos São os mais fortes Força Dezoito Bastante forte Destreza Quatorze Constituição Quatorze E aí A questão Mental Aqui É um pouquinho Mais baixo Inteligência Nove A criatura Então inteligente Assim Um pouquinho Abaixo da média Sabedoria Treze Ok E carisma Onze Sobre suas Sobre suas perícias Ele tem Atletismo Mais seis Percepção Mais três E sobrevivência Mais três Que concede pra ele No caso da percepção Uma percepção passiva De treze Ele se comunica Entende Élfico E silvestre Não tem comum Aqui O que Claro Ele não pode ter aprendido Se ele foi um daqueles Centauros resgatados E de repente Tá morando numa cidade Onde as pessoas falam comum Pode ser que ele tenha aprendido A falar comum Não tem problema O nível desafio dele é 2 Concedendo 450 de XP Pra quem derrotar Ou matar Investida É o nome de uma habilidade Que ele tem Se o Centauro se mover Pelo menos Nove metros Em linha reta Trinta pés Até um alvo Então atingi-lo Com um ataque de lança Montada no mesmo turno O alvo sofre Dez Ou três d6 De dano Perfurante extra Que legal Então ele dá tipo Uma investida Um charge Né E aí arrebenta com dano Na hora que ele acertar o alvo Desde que ele percorra em linha reta Esses 9 metros E aí sobre suas ações Ele tem ataques múltiplos O Centauro realiza dois ataques Um com a sua lança montada E outro com seus cascos Ou dois com o arco longo Que massa Tem o arco também Então ele tem três tipos de ataque Né Lança montada Cascos Ou arco longo Sobre a lança montada Que basicamente é uma lança grande O ataque corpo a corpo Com arma Mais seis Para atingir O alcance É de três metros Né Porque a lança é comprida O dobro do alcance normal De um ataque corpo a corpo Apenas um alvo Se acertar Nove Ou um d10 mais quatro De dano Perfurante Sobre seus cascos Também o ataque corpo a corpo Com arma Mais seis Para atingir O alcance Agora é um metro e meio Ou seja Tem que estar adjacente A um alvo Se acertar O dano é maior Do que a lança 11 de dano De contusão Que é a pancada Ou role 2d6 E some quatro E por fim O arco longo É um ataque a distância Com arma Mais quatro Para atingir Então uma chance Um pouco menor Do que os ataques Corpo a corpo A distância é de 45 metros Para fazer um ataque Com arco longo Normal Ou até no máximo 180 metros Com desvantagem Apenas um alvo Se acertar Causa seis de dano médio Ou se quiser rolar Um d8 mais dois E o dano é perfurante Então é uma criatura Bem versátil Em termos de ataque E vamos lá Para uma ideia De aventura Com o centauro O que eu gostei Aqui da história Foi de um centauro Que foi deixado Para trás Por ele ser neutro E bom Alguma coisa Aconteceu com ele Que ele Não conseguiu Acompanhar A tribo Será que Eles foram Emboscados Por algum tipo De criatura Ele ficou ferido E aí depois Que o combate Acabou Ele acabou Ficando para trás Sem querer E agora Ele encontrou Os aventureiros Ou os aventureiros O encontraram Ou os aventureiros Encontrou o centauro E eles acabaram Não vou dizer Conversando Se não tiver Ninguém que fale Elfico Ou Silvestre Não dá para conversar Com ele Ou até dá Se os aventureiros Sei lá De repente Ah tá aí o desafio Os aventureiros Então encontram Um centauro Esse centauro Ele tá machucado Ele aparenta Ser uma ameaça Até porque Ele pode Se portar De forma agressiva Contra pessoas Que ele não conhece Ainda mais porque Ele tá machucado E aí os aventureiros Que aparecem Até podem Achar que aquilo É um monstro Ele é perigoso Enfim Depois desse Roleplay inicial De tensão E perigo Claro que o centauro Acaba não atacando Quem não é Inimigo dele Apenas ele vai se defender E aí de repente Eles entram Uma espécie de diálogo Onde se os aventureiros Só falam comum Ou se ninguém fala Elf com o Silvestre Eles não conseguem Fazer uma conversa Direta com ele Mas aí inicia-se Uma tentativa de mímica Pra poder entender O que tava acontecendo Ou rabiscos no chão Com a ponta da lança Ou a ponta de arma Ou cajado Enfim Até eles entenderem Fazem Os jogadores podem fazer Testes de inteligência Testes de sabedoria Eles podem fazer Testes de carisma Pra tentar acalmar o centauro Ou seja Tem ali todo Um roleplay Com testes de skill E aí sim Eles acabam entendendo Que o centauro Foi ferido Por um ataque De criaturas X E agora ele precisa Ir atrás da sua tribo Pra poder Voltar A vida normal lá Enfim E aí Inicia-se Uma jornada Seguindo-se Rastros De patas de cavalo Por onde a tribo dele passou E claro que Dependendo de onde eles Estiverem passando Outros problemas Poderão ser encontrados E aí Aventureiros tem um amigo Centauro Que está machucado Que talvez tenha Uma de suas habilidades Com algum tipo de problema Ou apenas um movimento mesmo Ele não consegue mover mais Na velocidade normal Porque ele está ali Mancando com a pata De repente alguém precisa Fazer uma cura E aí alguém consegue Curar ele E aí resolve o problema Só que Já está distante Ele não sabe para onde foi E mesmo assim Ele precisa de ajuda E aí os aventureiros vão Ajudando Viajando com ele Até encontrar a tribo E aí quando eles encontram a tribo A tribo de novo Está sendo atacada A tribo de novo está com problema Só que dessa vez A coisa é pior E aí chegam os aventureiros Com o Centauro Para poder salvar o dia Pronto Está aí Uma aventura simples direta Que eu inventei agora On the fly Se você tiver uma ideia Bacana também E quiser registrar Acesse o nosso fórum E deixe escrito lá Não esqueça Por fim A última criatura do cast de hoje É a quimera Uma criatura mitológica Não que o Centauro não fosse Mas a quimera aqui É bem conhecida É bem famosa Descrevendo a imagem Que tem no livro A quimera Basicamente é uma mistura De vários bichos O coro principal Parece ser de um leão Ou seja Você tem ali a cabeça do leão As duas patas na frente Um leão Só que Do lado direito Sai uma outra cabeça De um dragão vermelho E do lado esquerdo Uma outra cabeça Que é de um bode E aí o corpo segue Para trás Ainda sendo de leão Tem a jubo e tal Só que no fundo As patas não são mais de leão São patas de bode E aí tem um rabo Que é o rabo Do dragão vermelho E a quimera Tem um par de asas Também de dragão vermelho Então é uma mistura De leão Com bode O cabrito E dragão vermelho E o que o livro traz Sobre a quimera Vamos lá As quimeras Foram criadas Após mortais Invocarem Demogorgon Para o mundo Olha só que legal Demogorgon Que é citado Lá no Stranger Things Serial da Netflix Que legal Não sabia É um demônio Que legal Então os mortais Invocaram o Demogorgon Para o mundo O príncipe dos demônios Então Impressionado com as criaturas Que o cercavam As transformou Em terríveis monstruosidades De várias cabeças Uau Que legal Esse ato deu origem Às primeiras quimeras Dotada de crueldade demoníaca Uma quimera Serve como um lembrete Macabro Do que acontece Quando príncipes demônios Encontram seu caminho Para o plano material Uma espécie típica Tem o traseiro A parte de trás De um bode grande Igual eu descrevi Ali na imagem Um outro quarto Dianteiro De um leão E as asas de couro De um dragão Junto com as três cabeças De todas essas criaturas O monstro gosta De surpreender Suas vítimas Descendo dos céus Engolfando suas presas Com seus sopros flamejantes Antes de aterrissar Eita Já estou vendo Que essa criatura é forte Criatura conflituosa Imaginam né Três criaturas misturadas Não deve dar coisa boa Uma quimera Combina os piores aspectos De suas três partes Sua cabeça de dragão A leva a saquear Pilhar E acumular grandes tesouros Sua natureza leonina A impele a caçar E matar criaturas poderosas Que ameacem seu território Então tá É pilhar Pegar tesouro Matar Caçar E A sua cabeça de bode Concede-lhe uma veia Cruel e teimosa Que a obriga A lutar até a morte Puts é É assim mesmo O bicho teima E não vai terminar De combater Até morrer Esses três aspectos Levam a quimera A demarcar um território De até 15 km de extensão Ela caça animais selvagens Vendo as criaturas Mais poderosas Como rivais A serem humilhados E derrotados Seus maiores rivais São os dragões Grifos Mantícoras Peritons E Viverns Esse monte de criatura Eu ainda vou fazer episódios futuros Para falar sobre elas Quando caça A quimera procura Por meios mais fáceis De se divertir Olha a bichinha Se diverte Olha que legal Ela aprecia O medo e sofrimento Das criaturas mais fracas O monstro Frequentemente Brinca com suas presas Igual o gato Terminando um ataque Prematuramente E deixando uma criatura Ferida E aterrorizada Antes de voltar Para acabar com ela Caramba Servos do mal Embora as quimeras Estejam longe De serem astutas Seu ego dracônico As torna Suscetíveis A bajulação E presentes Se lhe for oferecido Comida E tesouros Uma quimera Pode poupar um viajante Um vilão Pode convencer Uma quimera A servi-lo Ao mantê-la Bem alimentada E seus tesouros Bem guardados Já gostei Legal Então Cheguei no bloco De estatísticas Da quimera Vamos ver o que ela tem De bom aqui Ela é uma monstruosidade Grande Sim Faz sentido Juntar três Criaturas E ainda mais um leão Já é grande Ali ocupa aquela área Do cavalo E é caótico E mal Faz todo sentido Sua classe armadura É 14 Uma armadura natural Pontos de vida 114 Eita É forte A bichinha é forte Deslocamento Andando assim Normal 9 metros E voando 18 metros O dobro da velocidade Sobre os seus atributos Ela vai ter Vários valores Bem acima de 10 Por exemplo A força É 19 Muito forte Mais forte do que o centauro Por exemplo Destreza Ok 11 Constituição 19 Bem forte a resistência Dela também Só que a inteligência É 3 Porque é uma mistura De animais Sabedoria 14 Uma boa sabedoria E carisma 10 Perícias Percepção Mais 8 Uau Bom valor Somar mais 8 No D20 Para fazer teste De percepção Um bom valor Sentidos Ela tem visão No escuro 18 metros E claro Percepção passiva De 18 Então Imagino que seja Bem difícil De se aproximar dela Por que será? Porque uma criatura Com 3 cabeças 6 olhos E as cabeças Independentes Olhando para os lados Fica difícil De alguém se aproximar Dela sem ela perceber E ela compreende Os idiomas Dracônico Mas não pode falar Por causa da cabeça De dragão ali Que legal E o seu nível de desafio É 6 Concedendo 2.300 pontos de experiência Para quem matá-la Ou derrotá-la Sobre suas ações Ela tem Ataques múltiplos Faz sentido A quimera Realiza Adivinha Quantos ataques 3 né 1 com a sua mordida 1 com seus chifres E 1 com suas garras Ah mas não é por causa das cabeças Ah tá Mas tudo bem São porque tem 3 criaturas Quando o seu sopro Flamejante Está disponível Ela pode usar o sopro No lugar De sua mordida Ou chifres Mas as garras Continuam livres Para serem usadas Então vamos lá Mordida É um ataque Corpo a corpo Com arma Mais 7 Para atingir E claro que vai morder um alvo Que seja adjacente 1 metro e meio Se acertar a mordida 11 de dano perfurante Ou 2d6 mais 4 11 médio ali É um bom resultado Chifres Também é ataque corpo a corpo Com arma Mais 7 Para atingir Também é adjacente um alvo E se acertar a chifrada 10 de dano Só que o dano é perfurante Do 1d12 mais 4 Se você quiser rolar o dado Sobre as garras Também é ataque corpo a corpo Mais 7 para atingir Também é adjacente 1 metro e meio 1 alvo E o dano é 11 de dano 2d6 mais 4 Igual uma mordida Só que dano cortante Olha só que legal Então ela causa Tem dois ataques Com dano perfurante E um ataque Com dano cortante Por fim O sopro flamejante Que recarrega Se tirar 5 ou 6 no dado Então lembrando Se o mestre estiver Controlando a quimera E usou o sopro flamejante No próximo turno Da quimera Rola-se um dado Se tirar 5 ou 6 Recarregou o sopro Tem uma chance Em 3 ou 2 chances Em 6 De recarregar Então a cabeça De dragão Espele um fogo Num cone De 4 metros e meio Cada criatura Na área deve ser Bem sucedida Num teste De resistência De destreza Com dificuldade 15 Sofrendo 31 Ou 7d8 De dano de fogo Caso fracasse Nesse teste Ou metade do dano Caso obtenha um sucesso Então é Pô 31 de dano Ali Basicamente É a bola de fogo Só que em vez E rolar D6 A D8 Extremamente forte Essa abaforada Esse sopro aqui Muito forte Maravilha Tá aí A quimera Criatura mitológica Extremamente forte Ideia de aventura Bom A parte que eu mais gostei Aqui da história Foi essa questão Dos servos do mal Então Primeiro Imagino eu Que Daria pra poder usar Uma quimera Que é uma das primeiras quimeras Que o Demogorgon Criou E aí Essa quimera Desde então Está por aí Em algum lugar Só que Aqueles mortais Que invocaram O demônio O Demogorgon Não eram mortais Que eram bonzinhos Então Já eram Cultistas ali Malignos E aí O que acontece Existe lá no fundo Aquela necessidade Daquela quimera Que é uma Monstruosidade Que foi transformada De obter poder De Exatamente O que está falando Ali sobre os conflitos Que é pilhar Que é saquear E outra Essa ideia De que a quimera Você não precisa Ter várias quimeras Espalhadas Você pode ter De repente Duas Três O círculo Que foi construído Para invocar O Demogorgon Ela tinha Cinco pontas E aí Eram cinco Cultistas Então Existem no mundo Apenas Cinco quimeras E aí Existe Alguém Não importa quem Um vilão Que conseguiu Encontrar uma Dessas quimeras Levou bastante tesouro Com escravos E aí fez uma oferenda Ofereceu até os escravos Em troca Enfim E falou assim Olha Se você me servir Se você me ajudar A conquistar O que eu quero Sei lá Invadir aquela vila ali E tomar pra mim Pra que eu possa crescer O poder Eu te dou o dinheiro Porque eu só estou Interessado em Dominar a cidade Em controlar a cidade Você me ajuda E aí Esse vilão Tem que falar em Dracônico aqui mesmo Que é uma pessoa estudada Pode ser um mago Pode ser um bruxo Pode ser um feiticeiro Pode ser qualquer classe Na verdade Mas às vezes Aquela classe Que gosta de estudar Bastante Pra poder conhecer A quimera E entender antes De que ela só Compreende Dracônico E aí ela aceita E aí Ela invade Essa eu estou falando O background da história Invade ali O mago talvez Nem precise entrar Imagina o seguinte Ele combina com a quimera Ataque e destrua tudo E volte aqui pro covil Porque eu vou lá Entrar na cidade Vou oferecer Meus serviços De ajuda A cidade Que vai estar toda destruída E aí eu vou pedir quantias de dinheiro Como pagamento E aí eu venho aqui E trago pra você Porque afinal de contas É uma troca Senão o pessoal vai vir Caçar a quimera E aí vai dar um problema Pra quimera também Enfim Existe essa história Então os aventureiros Eles são convocados Até irem pra uma cidade E dentro dessa cidade As pessoas Extremamente assustadas Contam de uma criatura Que chegou à noite Porque ela enxerga no escuro Ela fez um estrago Matou cavalos Matou boi Matou gente Fez isso Fez aquilo Tacou o terror Mas era à noite Ninguém conseguia enxergar Porque era uma vila de humanos E aí eles viram um leão Depois eles viram um demônio Acho que era um demônio Com a asa do dragão À noite assim Vai parecer um demônio né Escutava um barulho De rugido De leão Enfim E aí os aventureiros São chamados pra tentar Resolver esse problema Só que aí Dá conflito Porque o vilão Que fez esse combinado Com a quimera E porra cara Eu não queria esses aventureiros Aqueles esses caras Vão me trazer problema Ele aparece Na verdade Como aquela pessoa Com bastante bônus De deception De enganação Pra poder contar a história De que olha Eu vou auxiliar vocês aqui Realmente tem um problema Eu acho que vocês Poderiam ajudar A fazer isso e aquilo E ele quer tentar Se livrar Dos aventureiros Como que ele pode Tentar se livrar Dos aventureiros Número 1 Mandando os aventureiros Pra locais Que possa ter Outras criaturas Perigosas Sei lá Mortos vivos Numa região Que tem um cemitério Abandonado Pra tentar se livrar Os mortos Vão matar Esses aventureiros Eu vou me livrar Desse problema Só que os aventureiros Voltam Eles voltam inteiros E puta cara Não deu certo E aí ele fica ali Tentando Se passar por uma pessoa Que tá Realmente obrigado Por vir ajudar a gente Aqui E tentando sempre Ferrar os aventureiros De alguma forma Eventualmente Esse vilão vai falar Puxa vida O que eu vou ter que fazer E ele fala assim Tá Eu acho que essa criatura Mora não sei aonde Deve ter uma criatura Eu vi não sei aonde E manda ali Pra uma montanha Onde a quimera tá E aí eles vão Lotar com a quimera Só que aí O vilão Aparece também Ou pra ajudar A própria quimera Se a quimera Estiver ganhando Ou quem sabe Ajudar os aventureiros Pra matar a quimera E pegar o tesouro Da quimera Que a quimera guarda E poder falar assim Ó Vou ficar com esse negócio Aqui pra mim Vamos distribuir Enfim Dá pra você desenvolver Toda aí uma trama Que vai mexer Esse vilão Com a quimera Como a quimera Não é uma criatura Super inteligente Então fica mais fácil Realmente de enganar A criatura Ela tem inteligência 3 A sabedoria aqui É mais uma questão De instinto animal Então é isso Essa é a minha ideia De aventura Meio que por cima Sim Se você também tiver uma ideia Não deixe de acessar O fórum E escrever lá A sua ideia Na parte da quimera E assim eu encerro Mais um episódio Do Regras do D&D 5E Versão Livro dos Monstros Se você gostou Comente Diga que você gostou Escreva por favor No post Eu também quero saber O que você está achando Dê seu feedback Se você tiver dúvidas Escreva pra mim Em Rafael47 Arroba RPGnext www.podcast.com.br Ou nos próprios comentários Onde você está ouvindo Esse podcast Eu pretendo juntar Essas perguntas E depois mais pra frente Fazer um episódio Respondendo todas elas Não esqueça de compartilhar Esse episódio Que é extremamente importante Ajuda no projeto bastante E um agradecimento Aqui ao Gleico Vieira Pereira O editor desse podcast E não deixe de visitar Nossas redes sociais Facebook Twitter Instagram E YouTube Onde a gente faz As nossas lives E também publicamos Esses episódios em áudio E não perca O próximo episódio Onde eu irei abordar As criaturas Chu Mentor Ou Mantor E o Cocatriz Beleza? Muito obrigado Um abraço E até o próximo episódio